É muito fácil fazer leite de alpiste. São 5 colheres de sopa de alpiste. Ah, tô com osteoporose. Pode fazer um pouquinho mais forte. Não tem problema nenhum, tá? Vai colocar na água, lavar ele e joga aquela água fora. Aí você bota a água de novo. Faz isso à noite. E você vai deixar ele 12 horas de molho. Fez o demolho dele. Joga essa água fora. Pega esse alpiste, lava ele de novo. Joga a água fora. Aí você pega esse alpiste e coloca no liquidificador. Com 1 litro de água. Você vai bater 5 minutos. Depois de 5 minutos você coa num pano fino. Tipo um voal. Pra tirar bem todos os resíduos sólidos. E vai ficar só o leite de alpiste ali embaixo. Você pode tomar quente, frio. Pode usar em receita. Porque esse alpiste é que te ajuda a tratar osteoporose, hipertensão, diabetes, obesidade e ainda a depressão. Aquela massa que sobrou do alpiste, você ainda pode usar pra fazer sopas, bolo, pão, cookies, biscoitos. Porque aquilo lá é rico em fibra e rico em proteína.